Fala galera, aqui é o Douglas e hoje eu quero responder uma dúvida que eu tenho desde que eu cheguei aqui em Toronto e até antes quando eu estava ainda no Brasil. Eu sempre via a galera fazendo vídeos no Costco e sempre me bateu essa dúvida Será que vale mesmo a pena comprar no Costco? Então, pra tirar essa dúvida, eu fui no Walmart e depois eu fui no Costco com uma lista de compras pra comparar os preços entre os dois mercados, né? Bom, parece uma tarefa bem simples, né? Mas, como os mercados daqui importam muitos produtos de vários lugares do mundo muitas vezes o mesmo tipo de produto vai ter quantidades e sistemas de medidas diferentes, né? Outro ponto é que as marcas variam muito de mercado pra mercado até porque é muito comum aqui você ter os produtos com a marca do mercado como o Great Value do Walmart e o Kirkland do Costco Bom, agora vamos começar a dar uma olhada nos produtos que eu pesquisei O primeiro produto da lista é o pão de forma No Walmart você vai encontrar a marca Dampsters com um pacote de 675 gramas pouco maior que os pacotes que vendem no Brasil e no Costco você encontra a mesma marca mas você compra um conjunto com três pacotes não vende separado então só aqueles três pacotes você pode levar ou mais, né? Se você quiser Então se você considerar que no Costco você leva três pacotes por R$5,89 e o preço individual seria R$1,96 seria mais barato que no Walmart que custa R$2,47 a unidade lembrando que os preços em dólar canadense Aí já vem a primeira coisa que você precisa analisar como o Costco é um atacado você vai encontrar sempre essas quantidades grandes, né? Reparou que você está levando 2kg de pão de forma? Tem que pensar nisso Um outro exemplo aqui é a batata No Costco você compra um pacote de 10 libras que dá 4,5kg por R$8,99 o que seria mais ou menos R$1,98 No Walmart o mais barato que eu achei foi um pacote de 5 libras que daria 2kg e 260g que seriam 2,64kg É bem comum por aqui você encontrar esses legumes e verduras já embalados No Walmart tem a granel também mas fica um pouco mais caro No Costco você não encontra você só encontra esses pacotes fechados ou caixas e tal por ser atacado E aqui está a primeira parte da lista de produtos que eu pesquisei nos dois mercados Então para decidir qual era o mais barato eu calculei o preço unitário ou o preço por quilo de cada produto Então se você considerar dessa maneira o Costco ganhou na maioria dos produtos da lista Um detalhe que a maioria dos produtos que normalmente no Brasil você compra a granel como carne e frango aqui no Canadá nos mercados você só encontra embalados Se você quer comprar carne e frango é melhor sempre procurar um açougue que você escolhe a quantidade e normalmente é mais barato Tem vários açougues portugueses na região da Duffering Station Inclusive você vai encontrar vários produtos brasileiros nesses açougues Nessa lista reparem que a farinha de trigo que no Costco só vende o pacote de 10 kg não tem pacote menor E no Walmart você encontra de vários tamanhos incluindo o pacote de 10 kg Na segunda parte da lista o Costco ganhou de lavada Aqui tem um detalhe que a Nutella no Walmart tem um pote de 750 gramas que eles vendem dois pacotes também igual no Costco Eu achei que no Costco era mais caro mas quando eu vi que o pote era de 1 kg e vinham dois potes também Então cara são 2 kg de Nutella que você vai levar pra casa tem que comer muita Nutella é muita caloria também Outro detalhe aqui é a margarina Bessel que vem dois potes de 1,2 kg no Walmart não tinha desse tamanho só tinha os tamanhos menores Agora vamos ver o resultado dessa compra Se você comprasse os produtos dessa lista nos dois mercados no final a compra no Costco seria de 289 dólares canadenses e 86 centavos e no Walmart a mesma compra ficaria 198 dólares e 45 centavos mas no Costco você levaria 87 kg de produtos pra casa e no Walmart você levaria 47 kg de produtos Agora vale lembrar que o Costco tem o preço mais baixo porque tem uma variedade menor de produtos como a farinha que só tem uma marca e um pacote de 10 kg No Walmart você tem pelo menos 3 marcas de farinhas diferentes e com vários tamanhos diferentes Um outro detalhe por exemplo um item da lista que eu acabei tirando foi o feijão porque no Walmart você tem uma variedade bem grande com vários tipos de feijão e no Costco você só tem uma marca de feijão e enlatado então você não tem essa variedade aí pra poder escolher Bom, o resultado final está aí na minha opinião você precisa escolher muito bem o que você vai comprar no atacado pra não acabar jogando o produto fora e no final das contas acabar perdendo o seu dinheiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de curtir assinar o canal e compartilhar aí no grupo do WhatsApp da sua família Te vejo na próxima Até! Tá nevando bem agora, hein?